Não foram homens nem pregos Que prenderam meu Jesus na cruz Não por soldados nem forças Que Ele se entregou Foi olhando para mim Que Ele caminhou em frente Esquecendo sua dor A morte suportou Ainda posso ver Seus olhos de amor Foi tanta compaixão Não posso descrever Eu sei que Ele podia Daquela cruz descer Mas Ele olhou para mim Não foram homens nem pregos Que prenderam meu Jesus na cruz Não por soldados nem forças Que Ele se entregou Foi olhando para mim Que Ele caminhou em frente Esquecendo sua dor A morte suportou Ainda posso ver Ainda posso ver Ele olhou para mim Eu posso ouvir O som da multidão Eu posso ver Eu posso ver A base do meu rei Ainda posso ver Seus olhos de amor Foi tanta compaixão Foi tanta compaixão Não posso descrever Eu sei que Ele podia Daquela cruz descer Mas Ele olhou para mim 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 Não posso ver